Jesus voltava sempre à beira-mar para ensinar o povo E a multidão que se juntava ao seu redor era numerosa E ele ensinava a todos com amor e compaixão Jesus caminhava na praia, se sentava à beira do mar Eram tantas pessoas que vinham escutar o Mestre falar Jesus escutava os clamores do povo em seu coração Ele sabia que o Pai confirmava a sua missão Ele curava os feridos machucados no corpo e na alma Jesus, o enviado do Pai, que acalenta, consola e acalma Jesus, o enviado do Pai, que acalenta, consola e acalma Jesus sonhou com o mundo Onde houvesse justiça e pão Mais de dois mil anos depois Muita gente ainda diz que não Jesus escutava os clamores do povo em seu coração Ele sabia que o Pai, que acalenta, consola e acalma Jesus, o enviado do Pai, que acalenta, consola e acalma Jesus, o enviado do Pai, que acalma Jesus, o enviado do Pai, que acalenta, consola e acalma E acalma E acalma